e aí galera ó uma média de uns sete tisil junto preto cantana e tem um ali outro mais em cima outro mas ali eu tenho fêmeas entre eles também é a quantidade de cantos seguidor antes eu zinho aqui ó Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.